Bom, boa noite. Nós vamos ver agora a irrigação de precisão, uma apresentação que foi feita no último congresso de agronomia. E nós vamos acompanhar, vou fazer uma tradução livre aí e me detendo em alguns detalhes. Então, o autor é o doutor Jorge Vélez. Bom, então aqui é irrigação de precisão, um caminho para o item 5. Bom, então ele é um professor Jorge da Flórida, desculpe, da Geórgia. E, na verdade, os resultados que ele vai apresentar é um grupo de pesquisa, aqui estão eles trabalhando com drone e, ao fundo, as parcelas experimentais lá na Geórgia. Bom, aqui ele usa um pensamento aí que depois vocês podem olhar com calma. Bom, então a questão é que ele coloca, que está um desafio para todos nós, né? E antes ali eram, lá nos Estados Unidos, esses campos de golfe, aí você ganha um bom dinheiro com isso, produzindo grama para campo de golfe, etc. Isso é uma renda boa lá nos Estados Unidos, né? Tem até um curso de doutorado em Turfagress, em produzir grama para gramados de golfe, né? Como nós temos aqui para os campos de futebol. Mas ele fala que a agricultura irrigada representa 20% da área cultivada total, mas contribui com 40% da produção de alimentos do mundo. Esses dados são da FAO. 20% da área irrigada produzindo 40% dos alimentos. Então, ele diz que se a área irrigada produz 40% dos alimentos do mundo, no Brasil é menos, né? Certamente, mas em outros países é mais. Então, sem dúvida, a irrigação tem que estar na agenda da produção de alimentos para até 2050, né? Ele diz que ele ficou surpreso, ele estava preparando essa palestra, né? E ele ficou surpreso com esse número da FAO. Bom, então, por que irrigar, né? Bom, o agricultor busca irrigação para aumentar a produtividade e para ter estabilidade ao longo dos anos na produtividade. São dois... É, o que ele falou ali, que muitos agricultores, eles usam a irrigação como um seguro. E aí, tu pergunta, por que você está utilizando um pivô? Não, porque eu não quero perder mais produtividade por seca. Ah, mas tem tecnologia para nós sermos mais eficientes no uso do pivô, em usar mais eficientemente a água, a energia, os fertilizantes. E muitos agricultores respondem para ele. Não, eu só não queria perder produtividade. Mas ele diz que essa mentalidade está mudando, né? Bom, esse aqui é o quanto de água disponível para a agricultura nós temos, né? No mundo ainda teria 70%. Aqui, na África, nós teríamos regiões que não têm água disponível para a irrigação, mas 82% na África, né? 27 países usam mais de 90% da água disponível, 8 países usam mais de 95%. Então, na verdade, tem países que já não têm mais água disponível para a agricultura. Então, aí, a única maneira de você aumentar a eficiência, de você continuar, é trabalhando na eficiência. Então, esse pode ser um fator que promova a irrigação de precisão, a escassez de água em muitas regiões do mundo, né? Bom, então, aí ele coloca um ponto importante para nós, é assim, os dados da FAO mostram que a irrigação é um caminho para aumentar a produção de alimentos. Mas, por outro lado, nós já estamos usando uma grande percentagem da água disponível para a agricultura e alguns países já estão com 95%, 90% de uso da água. Então, para continuar produzindo mais alimentos, você teria que usar mais eficientemente a água. E agora ele vai falar do conceito de intensificação sustentável. Esse é um conceito bem interessante que eu queria que vocês tivessem presente, né? Então, esse conceito foi proposto em 2011, segundo esses autores, né? E a intensificação sustentável da agricultura é definida como produzir mais as saídas, aumentar as saídas de uma mesma área de terra, enquanto reduz o impacto ambiental negativo, ao mesmo tempo que aumenta o retorno do capital e o fluxo dos serviços ambientais. Então, é um conceito guarda-chuva de intensificação da agricultura sustentável, que, na verdade, é produzir mais com menos, né? É que a gente escuta sempre muito isso. Mas, para atingir esse conceito, nós temos que trabalhar com eficiência. É, ele diz que essa intensificação sustentável lá nos Estados Unidos, eles usam muito para obter recurso para pesquisa, porque é uma palavra que está muito em moda lá, né? Intensificação sustentável. Bom, então, o tema, a partir de agora, é assim, pode o uso dos princípios de agricultura de precisão, uma irrigação de precisão, contribuir para a intensificação sustentável de áreas irrigadas, esse vai ser o tema que ele vai abordar. Sim, 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 sim. Bom, então, o que acontece, assim, nos Estados Unidos está havendo muita regulação, né? sobre o uso de poços artesianos para fornecer água para a irrigação em regiões que a precipitação é abaixo de um determinado volume, né? 500, 600 milímetros, vai ter regulação que vai dar uma moratória para o pessoal utilizar esses poços artesianos, tipo, até mais 20 anos e depois eles não podem mais utilizar, porque aí o uso da água não vai ser para irrigação, vai ser para outros usos sociais, né? O uso do homem, né? Eu gostei muito dessa definição aqui, meus pós-graduandos, né? Mais cultura por gota irrigada, né? More crop per drop. Os americanos sempre gostam muito dessas palavras que rimam bem aí, né? Mas a agricultura de precisão é basicamente isso, né? Produzir mais por cada insumo que a gente utiliza. Aqui, no caso da irrigação, produzir mais por cada milímetro de irrigação. Mas claro que ele, como professor, ele vai fazer uma definição mais científica, né? Então, o que seria irrigação de precisão? É unir a tecnologia e o conhecimento básico sobre fisiologia vegetal para aumentar a eficiência do uso da irrigação de uma forma significativa. O que ele está falando, então, aqui, que precisa de um agrônomo, de um fisiologista e de um engenheiro. Então, como que tu vai entregar essa informação para um consultor, para um produtor? Então, ele fala que essas tecnologias hoje digitais, a informação no celular, né? São... é muito importante para aumentar o número de interessados. Então, ter uma boa plataforma é uma... é muito importante. E, no caso da irrigação, é entender a importância de fazer a irrigação na hora certa e na quantidade da irrigação requerida. Então, esses são dois princípios. Fazer a coisa certa, a quantidade certa, no momento que é necessário. Então, ele diz, e isso a gente concorda, né? Que não adianta desenvolver todas as tecnologias se o agricultor não adotar, né? No fim do dia, a tecnologia só vai realmente ser importante se ela for aceita pelos agricultores. Então, isso acontece na agricultura de precisão também, né? A gente tem que tornar ela cada vez mais amigável, mais fácil para o produtor, porque, se não, se ela fica muito complexa, o agricultor não adota. E, se não adotar, não vai adiantar de nada. Bom, então o que ele vai mostrar hoje é o que a Universidade da Georgia está fazendo, né? Em termos de desenvolvimento de softwares, de programas para controlar a irrigação através de smartphones, né? E o que eles estão utilizando de tecnologia para determinar a dose variável de irrigação, a taxa variável a ser irrigada, né? Então, são duas linhas de pesquisa que eles conduzem aí para poder fazer a irrigação de precisão ser... Então, ele diz que para determinar a taxa variável é bem complexo. Então, ele diz que, deixa eu só voltar aqui, que é interessante, né? Ele diz que, muitas vezes, quando a gente olha um aplicativo, hoje a gente está muito familiarizado com o uso de aplicativos em diferentes áreas, né? Mas, quando a gente vê um aplicativo, a gente pensa que é uma coisa simples, né? Mas, ele fala que tem muita coisa por trás para chegar em um aplicativo fácil, né? Para você tomar uma decisão. Então, só fez esse parênteses aí. Bom, então, aqui em que nível que eles estão já de tecnologia lá, né? O que eles têm de aplicativos para irrigação precisa? Para citros, para turfa, para produzir grama, que eu falei para vocês, para moranguinho, para algodão, para abacate, para produção de hortaliças, para soja, para blueberry, que é uma frutinha, e para milho. Então, eu já tenho, assim, trabalho bem avançado, os aplicativos por cultura, e cada uma tem a sua fisiologia, tem a sua demanda, né? Eles estão desenvolvendo a Universidade da Georgia e da Florida em parceria. Isso aí. O que ele está falando, sim, que a Universidade da Florida fica mais com frutíferas, com outras culturas, e que na Georgia eles ficam mais com as culturas de grão, né? Mas o importante é desenvolver para todas as culturas. Bom, então, na verdade, que ele diz, assim, que a grande vantagem, né, é que o agricultor não precisa estar todo dia no campo lá para ficar checando se precisa irrigar ou não. Ele recebe um alerta no celular dele com o quanto de irrigação é recomendado, né? Então, é essa informação que o agricultor precisa e para ele poder saber se está na hora de irrigar ou não. Então, só vou voltar um pouquinho aqui para detalhar que ele considera também qual é o último evento de chuva, né? A previsão de chuva e qual é o grau de deficiência de irrigação que está. Então, fornece as ferramentas que o agricultor precisa para tomar uma decisão. Bom, na verdade, que ele está nos mostrando aqui, que eles usam todo o conhecimento disponível sobre fisiologia, etc., para poder gerar esse tipo de informação, né? Quanto mais base científica tiver por trás de uma recomendação, melhor ela vai ser, né? Então, aqui, por exemplo, 0% de déficit, o solo está completamente úmido, né? E você tem a planta com crescimento perfeito. Aqui você está com 50% de disponibilidade de água, que seria o momento de você fazer irrigação. E aqui você está com 75% de déficit, então aí você já está perdendo. Então, na verdade, você precisa ter esse conhecimento para poder decidir qual vai ser o momento de irrigar, né? Então, basicamente, você precisa ter o dado de evapotranspiração, que é local, né? E o estádio fenológico, etc., da cultura, para decidir qual é o déficit que ela tolera, né? Bom, então aqui é um exemplo de gráfico, né? Que ilustra para nós como é que eles chegam nessa necessidade da cultura, né? Então, aqui, para cada cultura eles têm isso. À medida que os graus de dia vão passando, né? A planta vai tendo uma exigência, ela chega numa exigência máxima aqui no florescimento, na fase crítica, né? E depois essa exigência vai diminuindo. Então, você procura atender sempre o ótimo da demanda da cultura, né? Seguindo dias após o plantio. Então, isso é bem interessante, né? Porque, na verdade, você vai fornecer a quantidade de água de acordo com a demanda da planta. E depois nós vamos ver com as características do solo. Então, as duas coisas têm que andar juntas aí, né? Então, esses aqui são dados de fisiologia vegetal para cada cultura, né? Então, esse aqui é para o algodão, que eles já têm isso bem determinado lá para as condições americanas. Como é fisiologia vegetal, isso é aplicado em qualquer lugar, né? Alguém pode copiar. Bom, aí a outra coisa importante na hora de fazer uma programação da irrigação a ser feita, de forma precisa, é ter informações sobre as condições climáticas, né? Então, essa decisão é muito importante, você ter uma informação de quanto é que choveu, a última vez que choveu e quando é que vem a próxima chuva. Nossas condições no Brasil aqui é bem difícil da gente programar isso. Mas, às vezes, essa é uma decisão, se você vai irrigar ou não, né? Se você vai esperar pela chuva ou você vai ter que tomar uma atitude de irrigar. E ter uma estação meteorológica, porque a variação da chuva, ela é muito, espacialmente também é grande, né? A gente lida com variabilidade da chuva também, variabilidade espacial. Então, utilizar estações locais na propriedade é importante, né? E usar dados também que estão disponíveis. O que ele está falando é que, dependendo de onde você está nos Estados Unidos, e que, no caso do Sul, nos Estados Unidos é muito afetado pelo vento, as chuvas, etc. Então, ele disse que não adianta você ter uma previsão geral se o vento pode mudar muito a ocorrência da precipitação. Então, nesse caso, e é o caso do Rio Grande do Sul também, a gente tem que ter estações meteorológicas, ou pelo menos um dado confiável da precipitação na propriedade. Em locais que é mais estável, regionalmente a chuva, que não é tão afetada por essas frentes, então aí você poderia usar um modelo mais geral. Mas, locais que são muito influenciados por vento, por frentes, tem que ter o dado local mesmo. Bom, então aqui o risco de você se... Bom, tu disse assim, mas eu não vou prestar atenção nisso aí, vou usar um padrão geral. E aqui ele está mostrando que o algodão pode responder muito diferente, se você não respeitar o que a planta está demandando. Então, aqui é uma situação que faltou muita água, e aqui é uma situação ótima, e é a mesma lavoura. Então, tem que cuidar muito isso. Então, não é duas lavouras diferentes, não. É a mesma lavoura, só que em posições diferentes. É um detalhe só de um experimento que ele acabou visitando, que eles estavam tentando melhorar a estimativa da demanda da planta. acho que eu vou pular essa parte e pedir licença para vocês, que é um detalhe mais técnico. porque aqui sim, aqui já é o... Nós vamos ver um programa de irrigação que eles desenvolveram, é uma empresa. Então, ela usa imagens de satélite, ela usa dados locais de descondições climáticas, ela tem um protocolo de irrigação, e ela monitora a cultura, faz um tipo de... de um balanço hídrico e, finalmente, ela gera a recomendação da irrigação. Então, ele considera que, e essa empresa aqui, tem uma tecnologia muito boa, né, para a irrigação. É, essa é uma empresa, essa Maná Irrigation, ela é de Israel. Bom, então, aqui é o que essa empresa considera, né, ela tem a estação meteorológica, o coeficiente da cultura, o estágio que a cultura está, isso aí tem que ser obtido localmente e a demanda de água sai por um protocolo, né. Eles utilizam imagens... Não, eles utilizam informações de clima, tem algoritmos, utilizam imagens de satélite, olha que legal aqui, nas imagens de satélite alimentando um algoritmo, eles utilizam conhecimento agronômico, aí dá uma alta resolução espacial para esse coeficiente da cultura, né, e veja que se você não tivesse as imagens de satélite, você não teria a resolução espacial, né. Então, com a imagem de satélite, você ganha muito em resolução espacial, aí depois eles usam parâmetros de solo, da irrigação, fatores de estresse, utilizam um novo algoritmo, e eles vão chegar a uma recomendação por dia, por semana e por zona. Isso que é o detalhe aqui, em vez de você fazer uma recomendação para todo o pivô, você vai fazer a recomendação por pedaços do seu pivô. Então, você está incorporando a variabilidade espacial na tua recomendação de irrigação. Então, o que ele está falando é que, nesse caso específico aqui, é muito importante estimar a biomassa. se você pode estimar a biomassa de forma remota, isso aí você aprimora o coeficiente que você precisa da cultura. E uma vez que eles desenvolveram toda essa tecnologia, agora eles dizem que eles têm, são capazes de fazer a recomendação para qualquer parte do mundo. para a América do Norte, para a América do Sul, em qualquer lugar, porque eles têm as imagens de satélites da área. Então, com base nessas informações, eles podem ter uma empresa global. O que o professor disse é que ele acha que essa empresa está fazendo muito progresso, que realmente ele acha que os conceitos que ela trabalha são muito interessantes. Então, aqui nós temos recomendações semanais, recomendações diárias, esse é o tipo de saída de dados. Bom, então, agora ele saiu da primeira parte, que era o estado da arte, do desenvolvimento de aplicativos, de recomendação de irrigação. Entendemos bem essa parte aí, e mostrando que a imagem de satélite, ela é importantíssima para dar resolução espacial, que o que eles precisam é uma estimativa de biomassa, Michel, uma estimativa de biomassa com alta resolução espacial, e com isso eles conseguem alimentar os sistemas de recomendação de lâmina de água. Imagino que quanto maior a biomassa e o estado fenológico, maior a demanda de água a ser irrigada. E agora nós vamos entrar, mergulhar na irrigação de precisão. E para isso, nós temos que conhecer a variabilidade da umidade do solo. e aqui nós temos um pivô, então, e nós temos várias situações que ele vai mostrar para nós. A situação em cima aqui é que o solo está seco. A situação amarela, o solo está secando. E a situação verde, o solo está em ótima umidade. E olha que interessante esse pivô aqui. no ponto 2 aqui, o que estava acontecendo no ponto 2, que é essa zona aqui. Essa zona, a umidade estava ótima. Então, aqui, nesse momento, não precisaria irrigar. Agora, já no ponto 7, que é esse aqui, e no ponto 3, esses dois estão com a mesma condição, ponto 7 e ponto 3, a área já está lá batendo no muito seco, no seco. E o ponto 3 estava secando, estava entrando. Então, enquanto a área 2 e o 8 também está na mesma condição, 2 e o 8 não precisavam de irrigação, a área 3 e 7 precisavam. E aí, como é que você sai dessa situação? se eu ligar o pivô para irrigar a área 3 e 7, eu vou estar desperdiçando água na área 2 e 8 e posso até dar erosão aqui. E, por outro lado, se eu me basear na área 2 e 8, vai faltar água para 3 e 7, que já vai estar em stress. Então, ele mostra que essa variação, se você tem uma variabilidade espacial da umidade, você vai comprometer a eficiência do pivô ou vai comprometer a eficiência do uso da água. Então, é isso aí que justifica, você ter uma variabilidade espacial como essa é o que justifica você desenvolver o conceito de irrigação de precisão, porque dentro do pivô você tem uma variabilidade espacial grande de tipo de solo, matéria orgânica, compactação do solo e água disponível. Então, esse mapa aqui foi baseado em duas coisas. Ele foi baseado na elevação de declividade, então, e no tipo de solo. Então, basicamente foi os dois critérios. Agora, vocês podem imaginar, a gente poderia trabalhar com condutividade elétrica, poderia trabalhar com profundidade do horizonte, poderia trabalhar com textura, poderia trabalhar com outras variáveis que vão igualmente influenciar a água disponível. então, quando você faz esse tipo de estudo, você teria que ter os sensores espalhados por zonas, para poder conhecer cada zona que você está estudando, qual é a situação de umidade. Aqui, nós estamos em quilo pascual, então, de tensão, né? o 3 e o 7 aqui, que já estão bem secos, né? Então, aqui, ele está gravando mais um negócio aqui ainda, que esse 3 e o 7 é a área mais produtiva do pivô, que é a que está mais seca. E esse 2 e o 8 aqui é a área menos produtiva do pivô e essa está sobrando água. Então, realmente, é um problema, né? É, então, o que ele está dizendo assim, esse pivô aqui, para poder dar a volta nele, demora 3 dias. Então, tu imagina, se a área 3 e 7 já estava sob estresse e eu decido ligar agora o pivô, eu vou levar 3 dias para chegar a essa irrigação, amenizar essa situação aqui e já foi a produtividade. Eu já perdi produtividade exatamente no local que eu tinha o maior potencial produtivo. Então, ele diz que aqui na área 2 e 8 era uma área que por várias razões é menos produtiva. Então, essa área é menos produtiva, a demanda de água estava boa, né? E o erro é você pegar o 2 e 8 como referência para o teu pivô, porque é exatamente o local que é menos produtivo. aqui que eu queria mostrar para vocês aqui como é que funciona o pivô. muito bonita essa imagem aqui, então vou devagarinho enquanto o pivô fica funcionando aí, ó. Aqui é solo arenoso, então tem que ir mais. Aqui é uma poça d'água, então o pivô desliga quando passa por ela. Aqui é uma outra área que ele diminui o volume, aqui na área arenosa ele vai aumentar o volume irrigado. Deixa eu voltar ali para o pivôzinho ficar brincando para vocês olharem. Então aqui nós temos três condições, eu vou parar, ó. Nós temos uma condição do local que tem umidade já alta e o pivô vai desligar algumas seções onde ele está passando. Aqui ele vai, já está úmido, ele vai diminuir a frequência da irrigação, mas vai continuar irrigando. E aqui uma área arenosa onde ele vai descarregar um volume de água maior. Então olha como é que o pivô vai funcionar. Aqui vai botar muito mais frequência. Então tu pode fazer isso por um grupo de bicos ou individualmente, mas é uma tecnologia que já existia nos Estados Unidos há um tempo e que há recentemente ou não tão recentemente se tornaram em produto comercial. E aí você precisa conhecer a demanda de água com variabilidade espacial, né? Então aqui é um mapa de prescrição da variabilidade espacial que você vai ter de acordo com características de solo, como matéria orgânica, textura, declividade, agregação, compactação do solo. E aí em função disso você vai gerar um mapa de irrigação à taxa variável que é esse que está à direita. E aí o pivô vai aplicar a água de acordo com esse mapa. Então deixa eu explicar para vocês aqui o que ele está mostrando. Por exemplo, aqui é uma área que recebeu 125, até recebeu mais água do que precisava. Aqui recebeu 100%, mas aqui recebeu 80, aqui recebeu 70, aqui recebeu só 60, aqui não recebeu água porque não alcançou as extremidades. Então você tem locais que você está irrigando demais e tem locais que você está irrigando de menos. Esse é o princípio da irrigação de precisão. Então, olhando para isso aqui, né, Thomas, é exatamente o que a gente fazia para fertilização, ainda faz, tem lugares no campo que eu estou fertilizando demais e tem lugares que eu estou fertilizando de menos. e a taxa variável vem para corrigir isso, né, e é exatamente o que o pessoal está usando na irrigação de precisão. Ah, perfeito, professor, consegue aliar aí a fertilidade com o fator água também, né? É. É. o que ele está falando que no caso da irrigação, o que é traiçoeiro na irrigação é que essas zonas aqui não se comportam da mesma forma, né? Então, ele explicou, por exemplo, se você tem uma área que é muito arenosa, então, num ano seco, essa área arenosa vai precisar mais água, mas num ano que chove bem, não precisaria colocar tanta água nela porque a própria chuva já está abastecendo. Então, ele diz assim que, na verdade, essas zonas de irrigação, elas têm uma interação muito grande com o clima, um pouquinho diferente do enfoque que a gente dá para as nossas zonas de manejo, né? Porque, na verdade, isso aqui são zonas de disponibilidade de água e essas zonas de disponibilidade de água têm uma interação muito grande com as condições climáticas da safra. Então, aqui nós estamos vendo um exemplo de taxa variável de irrigação. Você vê que tem lugares que os pivôs estão desligados em outros e outros estão ligados. Aqui é uma área que está de reserva, então, não está sendo irrigada. E essa área aqui está em recuperação, que eu vou ver. E aqui nós temos uma vista de drone, né? Opa, vou voltar ali naquela vistinha de drone que eu gostei dessa aqui, né? Opa, desculpa, gente. Aqui, ó. Então, aqui nós podemos ver que tem locais que não está sendo irrigado, especialmente esse aqui que é uma área de preservação, e locais que, por uma razão ou outra, não está sendo irrigado e o outro está irrigado com maior intensidade, né? Então, tudo isso, você imagina numa extensão dessas de pivô, né? Que isso realmente é bem importante. Obrigado. Então, o que ele diz assim, né? Que eles estão movendo de uma prescrição de mapas que são estáticos para mapas dinâmicos. Então, esse aqui é um progresso na irrigação, né? O que é um mapa dinâmico? Ele vai incluir as condições de precipitação, a previsão de precipitação. Se é 0% de chance hoje, se é 20% de chance, 50% de chance. E talvez, com base nessa informação, eu vou tomar uma decisão. Por exemplo, eu tenho 50% de chance de chuva na quarta-feira, mas o meu solo aqui é arenoso nessa parte do Italião. Então, mesmo que eu tenha chance de chuva daqui a dois dias, eu não posso esperar porque aqui vai secar muito rápido. Já aqui é solo mais arginoso com matéria orgânica, então eu posso esperar pela chance da chuva de quarta-feira. E isso ele chama de um mapa dinâmico, que sai daquele mapa fixo de taxa variável e incorpora a condição, a previsão da chuva. aqui ele colocou sensores nessas zonas, especificamente nessas zonas, para melhorar essa questão do mapa dinâmico. eu não vou muito mais longe, porque eu queria apenas ilustrar para vocês o conceito, que a gente trabalha muito com conceitos. Então, aqui você tem as zonas de, precisa definir zonas de irrigação, que nem a gente faz na agricultura de precisão convencional. quais são as zonas, ela é baseada em que? Em teor de matéria orgânica, profundidade, umidade, retenção de água, etc. Se usa o mapa de solo, que no caso dos Estados Unidos é disponível, se usa o estágio de crescimento, o estágio fenológico da cultura, dados climáticos, vai tudo para um programa e vai acabar saindo a prescrição. Bom, gente, eu espero com isso, eu sempre estou procurando alimentar o cérebro de vocês com diferentes exemplos de como a gente aplica a agricultura de precisão, os princípios. E eu fico muito feliz como professor da área, que a gente possa ter a aplicação tão grande, que a gente possa aplicar esses conceitos em praticamente tudo que a gente vai fazer no futuro. então, aqueles que já vem aí às vezes regulando uma semeadora, brigando para acertar uma densidade de semeadora, uma dose correta, brigando para colocar uma quantidade certa de calcário, de um fungicida, na verdade, a gente está descontinando a nova agricultura, a agricultura que vem para frente, não tem caminho de volta, por isso que eu ficava muito bravo quando o pessoal associava a agricultura de precisão a coisas ruins, só enxergava a agricultura de precisão é educação a lança, erosão, é problema na lavoura, máquinas muito mais caras e, na verdade, a agricultura de precisão e a agricultura digital está conectada com o que vem para frente, com os grandes desafios da agricultura, com os grandes desafios da sociedade, não tem como retroceder, a gente vai precisar dessas tecnologias. Agora, outra coisa que me fascina muito é que os princípios são os mesmos, você vai ajustando para cada situação, mas os princípios são os mesmos, então, se a pessoa domina esses princípios, que eu espero que vocês alcancem isso, para você adaptar fica fácil e hoje a gente tem muita demanda, eu até passei uma demanda para o William e para o Thomas que o pessoal da fruticultura está cobrando, a gente quer também soluções para fazer fertilização a taxa variável, nós queremos equipamento para fazer isso aí, a gente está vendo vocês fazerem isso no grão e a gente tem a área de fruticultura descoberta, aí você vai para a área de silvicultura também está descoberta, então, acaba que várias áreas precisam também de ferramentas para manejar mais eficientemente os seus recursos naturais, e no caso da irrigação faz todo sentido você associar isso, claro que não é fácil, ninguém está dizendo que é uma coisa fácil, é muito complexa, mas se você vai pensar no custo da energia, o custo da água e o retorno que isso te dá, faz muito sentido você entender melhor e fazer esses ajustes, e eu gostei muito desse final ali, duas coisas, imagem de satélite ajudando a dar resolução espacial, isso é uma coisa muito importante, e gostei muito também da parte de criar uma zona dinâmica, esse é um conceito um pouquinho diferente, bem interessante que associa à condição climática que está ocorrendo para a gente acertar a zona, isso para nitrogênio pode ser bem importante e para outras intervenções além da irrigação, e claro, a condutividade elétrica, William e Thomas, ela poderia ajudar muito nisso aí, se você tem que nem os Estados Unidos, um mapeamento de solo detalhado que permite fazer italião, bom, é uma coisa, agora no Brasil que a gente, o nosso levantamento de solos não permite isso, é uma ferramenta que nem a condutividade elétrica, seria muito importante aí para a gente melhorar a precisão. O cara, tu sabe, né, professor, mas tem as próprias empresas de consultoria, que nem a base de Silveira ali ano passado, meados, primeiro semestre do ano passado, acho que foi concretizada a venda do Vérez, do Ademir ali, sabe? Do Ademir, claro. Hoje estão super satisfeitos, mas foi três anos de nós até os caras acreditarem, aí eles estão mapeando até no Centro-Oeste, louco de faceiro, mapearam aí mais de cinquenta mil hectares já, sabe? Aí que nem tem o nosso amigo ali, o Alan, o Gabriel e o pessoal da Dracar, que estão juntos desde o início, e os caras ainda ficam com aquela pulga atrás da orelha, não acreditam, acham, não é fácil, né, tu colocar na cabeça da condutividade, não estamos falando do equipamento em si, né, poderia ser qualquer um da condutividade em si, mas eles ficam cabreiros, né, mesmo nos dias depois, é incrível, né? Mas o importante é você caracterizar bem a variabilidade, né, espacial, e a condutividade elétrica é uma das ferramentas que melhor espacializa, né? O senhor lembra o pessoal do Centro-Oeste lá da Foco, consultoria? Foco. Isso, o Rodrigo lá, que o senhor até subiu palestrar lá, se não me engano, lembra? Isso, isso. É, tipo, o cara, o pessoal fissurado, desbravando o Centro-Oeste, fazendo população de algodão, vendo variabilidade, porque imagina, lá tudo em grande escala, né? É. Então, os caras ficaram fissurados, e não adianta, tu pega faixas muito maiores, no caso, mas tu consegue identificar a variabilidade, né? Isso. Fica mais rápida, né? Muito bem, então espero que o vídeo tenha ajudado a abrir os horizontes aí, a respeito das potencialidades. É.